Mas eu quero saber, eu não sou esse cara que tem essa grana toda aí, não sou independente, eu ganho o meu salário. O que eu faço? Eu pego o empréstimo no banco para comprar Bitcoin? Se você tiver a possibilidade de comprar o empréstimo com juros subsidiados de BNDES, ou investimento, como eu falei, por exemplo, o exemplo que eu dei seria uma possibilidade de planejamento tributário. Se os filhos comprarem os imóveis dos pais, você já não vai ter que pagar o imposto de morte, você não tem que pagar advogado e não tem briga na hora de morrer, não é isso? Você não está apenas pegando juros da maneira mais barata que existe para uma pessoa que não tem amizade com o governo, como você está fazendo uma série de economias, de briga, de tudo mais, não é isso ou não? Ou não? E se eu só pegar uma parte do meu salário e comprar todo mês? Ótimo, é uma estratégia, inclusive a estratégia, tem várias estratégias que a gente comenta no livro, que sempre ganharam em dólar e Bitcoin. Uma estratégia que sempre ganham em dólar e Bitcoin é você respeitar o maior múltiplo, a média dos últimos 200 dias. Se essa média estiver abaixo de 1, você compra. Se essa média estiver acima de 2, você vende. Se você fizer isso sistematicamente na faixa de isenção, até hoje você sempre ganhou em dólar e Bitcoin. A questão é que você vai comprar quando todo mundo está vendendo, quando está caindo, e você vai vender quando todo mundo está comprando, não está dizendo que vai para a lua, vai para a lua. A questão é que na vida, no relacionamento, criando o filho, qualquer coisa na sua vida, se você deixar a emoção tomar conta, acontece o que com você? Seguir a manada, né? É difícil. Se você tiver critérios objetivos e seguir esse critério, provavelmente você ganha. A questão é que você vai ter sangue frio para isso, você tem convicção de ir contra a maioria, a maioria vai para o céu e para o inferno. Não é isso ou não? Isso não é só nas finanças. Se você tiver filho e você faz só o que você tem vontade com o guri, você tem vontade de disciplinar o guri ou deixar ele comer o que ele quiser, é só brincar e ver ele dar risada, não é isso? Só quero momentos bons, deixa ele fazer o que ele quiser. Exatamente com mulher, com tudo, você vai se lascar, não é isso? Mas quantos por cento de real eu mantenho para viver a minha vida normal? É melhor abusar mesmo? Eu vou fazer um teorema aqui. Eu vou fazer um teorema que eu já fiz várias vezes, Petri, beleza. Você pagaria para ser sodomizado? Não. Tem gente que paga para ser sodomizado? Sim. Pronto. Então, a gente voltando àquele principal artigo de todas as ciências sociais, que é o problema do uso do conhecimento humano de Hayek. Você não sabe o valor das coisas para você daqui a um mês, não é isso? Imagine para outra pessoa, que é outra pessoa que não é você, não é isso? Eu não sei suas prioridades. Não sei. Eu não sei suas necessidades financeiras, suas obrigações, a possibilidade que você tem de ter um problema, não é isso? Sim. Por exemplo, esse ano o real bateu dólar, não é isso? Você está disposto a aceitar, tem que ver sua aversão a risco. Eu não sei sua aversão a risco. Eu não sei. O percentual de Bitcoin pode ser de 1% ou pode ser de 300%. O único percentual que é totalmente irracional de Bitcoin é 0%, porque se ele der certo, a pessoa vai ser eliminada financeiramente, não é isso ou não? Entendi. Uma pessoa que tem garantida a sobrevivência dela e tem perspectiva de multiplicar o patrimônio no futuro, ele pode alavancar racionalmente. Um cara que consegue dinheiro de graça, emprestado de graça, vale a pena alavancar para ele? Claro que vale, não é isso ou não? Tem que ver quais são as suas possibilidades, qual o custo de capital para você, quais são as suas prioridades. Você quer gastar esse dinheiro quando? Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 20 anos? Você quer esse dinheiro para não vender nunca? Meus Bitcoins eu só quero vender por terra soberana. Ou eu tenho os três Bitcoins do carro, eu quero vender. Minha próxima alta, eu quero comprar o veleiro e tal, para inclusive ganhar mobilidade, não é isso? Agora a maioria dos meus Bitcoins eu não quero vender nunca, eu não quero viver de alavancagem. Você já sabe velejar, não? Já tem alguma experiência? Fiz a raiz, fiz mestre, fiz algumas regatas, fiz curso de vela, eu estou devagarzinho. Capitão ainda não. Capitão amador ainda não. E tu começou a comprar Bitcoin dos mil e... Quinze. Inclusive você fazia um negócio que é quase como se fosse uma arbitragem de ir para Portugal. É porque... Como é que é esse esquema? Nos países que existe controle de capitais, existe um spread. Por exemplo, na Argentina, agora na Nigéria. Na Nigéria o Bitcoin está 300 mil dólares, 200 mil dólares, um negócio assim, não é isso? Por quê? Porque é proibido você tirar do país. Existe um dólar blue, não é isso? Na Argentina é fácil você tirar pesos de lá. Na hora que você vai tirar o peso de lá, o governo vai dizer que seu peso vale metade do valor real, não é isso? Então as pessoas não vão querer fazer remessa. Então o Bitcoin lá vai ter um spread. O Brasil tinha controle de capitais maiores no passado. E a tendência é que volte a ter, não é isso? Não agora, porque na hora que o Bonobo saiu, vai ter, como é que chama? Vai ter uma gordura para queimar aí. Tem gordura nas estatais, tem caixa. Mas vai ter uma hora que, na hora que a reserva em dólar acabar, o pessoal não vai deixar o pessoal tirar dólar aqui à vontade. Vai voltar. Inclusive a tendência é voltar a ter spread de Bitcoin no Brasil. Quando eu comecei no Bitcoin, existia um spread que variava entre 12 e 20 e poucos por cento. O Bitcoin em real, aquele Bitcoin que você bota no Google, chegou a 60 mil em 2017, mas aqui no Brasil chegou a ser negociado a 80 mil em algumas corretoras. Então valia a pena você levar legalmente, você chegar na corretora, comprar dólar, comprar euro, viajar, depositar esse dinheiro, comprar Bitcoin e mandar de volta. Isso valia a pena financeiramente. Então como é que você fazia? Você saia lá de Salvador, comprava uma passagem para Portugal? Isso. Levava dinheiro, levava euro? Isso. Ia lá na Receita Federal, declarava que hoje em dia é só pela internet. Antigamente você podia declarar fisicamente. Olha, eu estou levando dinheiro para comprar Bitcoin. Você escrevia no papel, levava o dinheiro, chegava desde o aeroporto, lá depositava no banco, entrava na internet, comprava Bitcoin, mandava para cá e vendia, já tinha, realizava 20% de lucro isso. Então você saia lá, sei lá, com, sei lá... Em 12 horas, em 24 horas. Você ia lá com 50 mil euros, você voltava com 10 mil euros a mais. É porque o lucro é em real. Não entendeu o que eu estou dizendo. Você vai pegar real aqui, comprar euro, comprar o Bitcoin lá, mandar e vender aqui. O lucro estava em transformar em real. Você vai ter 20% mais real, não 20% mais euro, não é isso? E você fazia isso quantas vezes por mês, assim? Ah, eu fiz isso poucas vezes. Mas quando eu ia na Europa, pelo menos pagava a viagem, não é isso ou não? Não vale a pena não. Eu conheço gente que aposentou com isso. O cara morava na Europa e começou a ter negócio de remessa online, né? Que foi... Várias dessas empresas, startups, inclusive várias foram proibidas. Ele multiplicava dinheiro, então. O cara recebia a remessa da galera pra comprar o Bitcoin e mandar de volta. Tinha vários esquemas. Muitas pessoas aposentaram morando na Europa, né? Mas é porque o Bitcoin... Eu sou burro, tá? É difícil pra mim entender. Então é porque no Brasil o Bitcoin tava mais caro? Era difícil fazer uma remessa daqui. Era caro fazer uma remessa. Hoje em dia você consegue fazer uma remessa na XP, na... Como é nome? Na Avenil. Até o esquema mais barato que existe é de um cara do Zero Bank, lá de Carnot. Existe hoje em dia esquema que se o seu dinheiro cai na craque em 12 horas, você não paga nem 0,25. Só que antigamente não existia essas maneiras baratas de fazer remessa. Você não conseguia tirar dinheiro rápido e barato do Brasil. Então, se o Bitcoin aqui... As pessoas... O Bitcoin não é minerado no Brasil. O Bitcoin tem que ser importado, certo? Se existe dificuldade de você tirar dinheiro daqui e tem facilidade de entrar, a diferença do spread vai aparecer. Inclusive existe o dólar do Bitcoin. A diferença do câmbio oficial e do câmbio do Bitcoin nas corretoras é a demonstração de quão livre é um país de controle de capitais. O quão fácil é tirar ou botar dólar daquele país, não é isso? Na hora que começa a dividir é porque o governo tá fazendo controle de capitais. Você é o dólar blue, não é isso? Que o governo diz que o dólar é X e na verdade é 3 vezes X, não é isso ou não? Isso vai ser demonstrado na cotação do Bitcoin. Até 2016, 2017 a diferença era absurda. Era de 15% e 20%. Porque era difícil, inclusive, fazer remessa e mais difícil ainda você conseguir no exterior pegar aquele dinheiro que tava na conta, colocar numa corretora, comprar Bitcoin e fazer a remessa de volta. Rapaz, o Bitcoin... Como você perguntou, por que o Bitcoin varia tanto de preço? Porque a maioria das pessoas não entendem e a infraestrutura do Bitcoin ainda é mato. É como você tá comprando um lote no lugar que vai ser uma cidade, mas que hoje em dia ainda é mato. As pessoas não compreendem o que vai ser uma cidade, que tem pessoas construindo infraestrutura, esse esgoto, luz... Isso tudo tá chegando ainda, né? E com quantos mil reais tu conseguiu fazer nessa... de ficar viajando pra lá? Não lembro. Não lembro. Era o dinheiro que pagava a viagem. Então tu iria pra Europa de graça. Milionário. É como se fosse fazer o passeio da Europa de graça, isso. No Brasil, você consegue vender legalmente até 35 mil reais por mês de Bitcoin pro CPF. Se você tiver 4 CPF dentro de casa, 4 CPF dentro de casa, você, seu pai e sua mãe... Pô, bicho, você poder vender 35 mil por mês por cada CPF, que padrão de vida é esse 4, véi? Você consegue 140 mil por mês gastar? Se você quiser morar na casa do Didi de 18 milhões, né, véi? Porra. Você tem ascendência portuguesa, né? Tem. Família, essas coisas assim. Eu não tenho mais parentes em Portugal, mas o pai de meu pai nasceu na vila mais nativa de Portugal, em Ponte de Lima. Então você tem a dupla cidadania, né? Pra você era tranquilo ir pra lá? É que o Brasil tem... O Brasil... O brasileiro nunca teve problema pra ir pra Portugal, não, né? Não precisa de vista, né? Inclusive português pode ser servidor público aqui com o negócio da amizade, não é isso? É. É mesmo. É só ir, só ter passaporte. Não todos os cargos públicos, mas eu acho que a maioria dos cargos públicos tem uma legislação. Inclusive, se você quiser viajar pra Portugal, tem até acordo sanitário que você pega um papel no SUS e vai lá ser atendido, inclusive, na rede pública deles. São países irmãos, né? São países irmãos, eu acho. Manda mais uma pergunta aí? Opa, peraí. Deixa eu só achar aqui. A próxima é do Dudu Biladeiro. Putz. Boa tarde, Petrola, boa tarde, Tiagola, boa tarde, Caiola e boa tarde, Trezoitão. Renato, minha questão é a seguinte. Você acredita que no nosso tempo de vida a gente ainda vai ver o colapso total do Estado e uma supremacia do Bitcoin e da criptografia? E outra pergunta que eu tenho é, Renato, você sempre usa base de argumento, eu diria, religioso, assim, bíblico, no que você fala? Agora, eu só queria honestamente perguntar como você, a sua cosmovisão de questão de Deus, espiritualidade, esse tipo de coisa? De todo modo, Deus te abençoe e continue o seu trabalho incrível, Renato. Boa sorte. Amém, muito obrigado. É, tudo que eu tô falando aqui, todas as afirmações de fato que eu faço aqui independem da crença de Deus. Tanto é que a maioria dos bitcoins, eles são céticos em relação a tudo isso que eu tô falando aqui, deixo isso bem claro, né? Isso que é minha operação pessoal. Tudo que eu falo aqui sobre stock to flow, sobre lei de grecha, sobre o teorema, tudo que eu tô falando aqui de economia independe da crença de Deus, não é isso? Isso são fatos da realidade. É fato da realidade que a maioria das pessoas, elas querem ser escravos pela própria natureza e você hoje tem a opção de não ser escravo. É fato da natureza que o Bitcoin é a possibilidade inexorável de você ser imune a controle de capitais e expropriações e diluição do monopólio da moeda, não é isso? Tudo que eu falo aqui sobre o Bitcoin é especificamente constatação da realidade. Você não precisa acreditar em Deus pra nada disso. As afirmações morais que eu faço de dever ser, não é isso? Não é o do que é. É o do dever ser. É que vem a minha interpretação do que eu acho certo e o porquê, não é isso? É a guilhotina de rumo, não é isso? Um dever ser não pode gerar um ser e um ser não pode gerar um dever ser, não é isso? São lógicas diferentes. O que é e o que deveria ser, não é isso? A lógica prescritiva é a lógica normativa, não é isso? A pergunta dele. Não as coisas são coisas separadas. Você pode muito bem reconhecer todas as propriedades e a superioridade moral sem acreditar em Deus. Apenas acreditando que você não quer se envolver com a organização violenta que inicia a violência, não é isso? Contra pessoas inocentes. Vai mais uma aí? Petri, você acredita em Deus? Sim. Uma pessoa que não acredita em Deus, ele poderia, por exemplo, se negar a financiar um brega pedófilo, não é isso? Um puteiro pedófilo, não é isso ou não? Se negar a financiar? É, dizer, não, mas eu não gostaria de financiar um brega pedófilo e tal, isso tá fora da minha ética, não é isso ou não? Sim, mesmo sem Deus. Isso mesmo sem Deus, a maioria dos ateus, eles iam se recusar a emprestar dinheiro por um brega pedófilo, não é isso ou não? Aham. Hein? Sim. Inclusive, o que a gente tava falando no carro, vindo pra cá, se você chegasse pra uma garota de programa de 30, 40 anos atrás e propusesse a ela o que a maioria dessas meninas hoje fazem de lesbianismo, ou afili e tudo mais, ela ia se revoltar, não é isso? Dizendo, não, mas me respeite, não é isso? Eu sou puta, mas não, não, não. Tipo assim, as garotas de programa de... Eu sou puta, mas tem limite. Tem limite, hoje em dia a menina não tem mais limite, não é isso ou não? Aí os caras ainda acham ruim a greve dos homens, bicho, tipo, elas estão insensibilizadas, acabou, não tem mulher, mas pra 10, 20% dos caras, não é isso ou não? Vai mais uma vez. Teve uma outra pergunta, teve duas perguntas nessa pergunta do cara, né? Foi a questão de... A segunda pergunta, acho que você respondeu, ó, de Deus. Qual que era a primeira mesmo? Putz, eu não lembro. A minha cabeça já foi pro saco, já. Eu vou tocar de novo aqui. Derreteu o cérebro. Boa tarde, Petrola, boa tarde, Tiagola, boa tarde, Caiola e boa tarde, Trezoitão. Renato, minha questão é a seguinte, você acredita que nosso tempo de vida... Ah, nosso tempo de vida, beleza. Se nosso tempo de vida, a gente vai ver o Estado... Depende se o governo americano desapropriar ou não os bitcoins que estão em custódia lá, porque tem entre 3,5 e 5 milhões de bitcoins. Se eles desapropriarem esses bitcoins, talvez, foi o que eu falei, eu repeti isso duas vezes hoje aqui. Dá um respiro a mais pro... Em 31, o governo americano expropriou todo o ouro dos americanos, que ele entregasse ouro ia pra cadeia durante 20 anos, ia pagar uma multa absurda que ia perder tudo. Aí no dia seguinte que ele tomou todo o ouro, ele disse, agora o ouro que valia 20 dólares a onça vale 35 e segurou isso até 71. Hoje vale 2 mil dólares a onça, tipo, perdeu 99% de valor. Então, eles podem... Se eles fizeram isso com ouro, existe precedente pra desapropriação dos bitcoins. Existem milhões de bitcoins em custódia americana. Se eles desapropriarem esses bitcoins, eles podem utilizar eles pra o Estado americano continuar existindo, inclusive lastriando a moeda dele nesses bitcoins, se não utilizar isso diretamente como moeda. É possível... É a única alternativa que eu vejo, é possível. A questão é que, inclusive, o bitcoin pode ser destruído. Existem várias possibilidades. Ele pode começar a matar todo mundo, começar a tratar o bitcoin como um pedófilo. Eu acredito que nós vamos ser perseguidos mais do que os judeus. Mais do que os judeus já foram em qualquer época, de Antigo Testamento e tal. Agora, tudo pode acontecer. Eu não tenho como prever o futuro. Existe a tendência de que essas organizações deixem de existir. Não é porque o bitcoin com certeza vencerá. É porque essas estruturas, elas não são sustentáveis. Os estados sociais colapsaram, mesmo quando não existia bitcoin. Eles sempre colapsaram. É um ciclo intergeracionais. O bitcoin pode ou não dar certo. Se ele der certo, ele vai salvar a família de quem tem. E se ele não deu certo, não vai ter nenhuma salvação. E você está de boa em, digamos, morrer lutando, mesmo que ele não dê certo? Porque é meu dever. Quem busca ser feliz, serve ao demônio. Quem busca servir a Deus, precisa fazer o que é certo. Independente do custo. Porque o nosso reino não é nesse mundo, é no outro. Meu tempo nesse mundo é limitado. Meu tempo no outro mundo é ilimitado. Manda mais um aí. Próximo é o Matheus. Petri, salve Renato. Tem uma pergunta que todo mundo quer saber, que é o seguinte. O que o Renato acha sobre o Daniel Fraga? E eu também queria dizer que seria muito interessante chamar o Loconte do conhecimento expandido na Deriva. Boa. O Daniel Fraga, ele quer saber. Se eu realmente achasse que o bitcoin ia vencer de qualquer maneira, eu não estaria aqui. Por quê? Se você achasse que é inevitável que ele vai vencer, não precisava de você estar aqui. Por que eu precisava me expor? Escrever livro, divulgar, salvar pessoas. Se eu disser assim, não, de qualquer maneira a gente já venceu, não é isso? Se todo mundo achasse que já venceu, alguém ia evangelizar, alguém ia desenvolver, alguém ia programar, alguém ia dedicar horas em casa para desenvolver soluções de software aberto. Alguém ia educar as pessoas, ia sentar para explicar às pessoas que você acha que tem valor. Se as pessoas não fizessem isso, não ia, não é isso? O Bitcoin pode ou não, depende de nós. Tudo no mundo depende de nós. Deus é onisciente e onipotente. Significa que tudo que acontece no mundo, se ele não provocou, ele permitiu. Ele sabe antes todas as possibilidades e ele tem como impedir tudo o que ele quiser, não é isso? O muçulmano normalmente tem lá no charia que não cai uma folha de uma árvore sem a ciência e a autorização de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. A gente pode escolher nossos caminhos, ele permite isso. Só que ele sabe todos os caminhos que a gente pode tomar e ele poderia impedir se ele quisesse. Tudo o que acontece foi permitido por ele, não é isso? Uhum. Se não, ele não é onisciente e onipotente, não é isso ou não? Sim. Qual era a pergunta mesmo? Daniel Fraga. O Daniel Fraga é um grande herói. É um grande herói, eu lamento de eu não ter entrado em contato com ele, mas já imaginou se eu tivesse comprado Bitcoin de 10 reais, de 5 reais? Quem não se arrepende de não ter ouvido o Daniel Fraga? O problema é que as pessoas que ouviram o Daniel Fraga em 2017, na Guerra dos Blocos, se lascaram, porque ele apoiou o lado errado. Eu, inclusive, acredito que ele se ausentou das redes sociais de vergonha de ter ficado do lado errado, né? Que história é essa? Teve um fork, né, que dividiu o Bitcoin, o Bitcoin Cash, e ele achou que seria mais proveitoso que o que ia vingar o Bitcoin Cash, não foi bem assim. E quem ouviu ele perdeu 80%, 70%, 80% do dinheiro. Ah, o Bitcoin, no momento, ele se dividiu em dois? Isso. Aí você, se você tinha um Bitcoin, você passava a ter um Cash, e a rede se dividiu em duas. Então você passava a ter dois Bitcoins. Por causa de uma discordância. Aí ele chegou e disse, não, então eu vou vender tudo e botar em Cash. Quem fez isso perdeu 80% do dinheiro. E ele falou na época que só tinha Bitcoin em casos de transações que não aceitavam o Bitcoin Cash. Daí, nesse caso, ele convertia para Bitcoin e usava, mas que ele não... Nem não rodava. Não guardava Bitcoin. Então, eu não sei. Talvez ele tinha alguns Bitcoins ali, em alguma carteira secundária ali, e ele está bem hoje em dia. Ou talvez não. Então, não dá para saber. Mas dá para saber que ele tomou o lado do Bitcoin Cash quando houve essa divisão. E tu, por ser tão envolvido nessa questão do Bitcoin, tem alguma informação sobre ele? Chegou alguma coisa? Nada? Nada. Não, não sei. Se soubesse, não ia falar também. Vocês que devem ter mais informação do que eu, que são de São Paulo, que são daqui, nem... Pior que não. Nada. Nunca chegou nada para disso. Daniel Fraga está numa ilha da América Central, do Caribe. Ele comprou uma ilha para ele. Com duas índias, tomando um suco. A maioria das pessoas que se tornam públicas defendendo Bitcoin, eles vão sofrer perseguições 50 vezes piores que a do Daniel Praga. A maioria dessa galera vai ter que sumir. O Daniel Praga. Praga dos bandidos, né? A maioria das pessoas que defendem Bitcoin publicamente vai sofrer expurgos. Gente inocente está sofrendo expurgos agora só porque emitiu opinião. Imaginem pessoas que são realmente inimigos existenciais do crime, da vagabundagem, né? Eu vejo que existe uma tentativa de queimar a fama do Bitcoin, dizendo que é pirâmide, que é coisa de quem quer fazer crime, que quer... Existe isso. Qual é a moeda mais utilizada para crime? O Bitcoin ou o dólar? Suponho que o dólar. Lembra que eu falei? Pegue lá qualquer dólar, assim, de três anos, passe o tio de um cenário, até azul, 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 azul. Tem fisicamente cocaína naquilo, não é isso? Essa é uma desvantagem do Bitcoin. Não dá para cheirar um pó, né? Com o Bitcoin.